Hello everyone, sejam bem-vindos ao canal Eric Newton em Inglês por Skype. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje eu trago mais frases em inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! Hoje vamos aprender algumas frases em inglês de para viagens, de inglês para viagens, quando você tem problemas com bagagens. Então, pratique as seguintes frases para você usar quando tem problema lá com a bagagem. Então, acredito que a companhia tenha perdido a minha bagagem. I believe the airline has lost my luggage. Vou ficar no Copacabana Palace. I'm staying at the Copacabana Palace. Vou ficar com a minha tia. I'm staying with my aunt. Quanto tempo isso leva, geralmente? How long does this usually take? Eu vou precisar de roupas e outras coisas enquanto isso? I'm going to need clothes and supplies in the meantime. Quanto vou receber para comprar o que eu preciso? How much will the airline give me to buy what I need? Isso é um grande problema. This is really a big inconvenience. Quero falar com o seu supervisor, por favor. I would like to speak to your supervisor, please. Muito bem. Como era a sua bagagem? Ok. What did it look like? Você está em algum hotel? Are you staying in a hotel? O senhor tem algum telefone para contato? Do you have a number here where we can could reach you? Nós pedimos mil desculpas. We are terribly sorry about this. Faremos o que for preciso para recuperar a sua bagagem rapidamente. We will do whatever is necessary to recover your luggage as soon as possible. Só preciso que preencha esse formulário aqui, por favor. Assim que soubermos de alguma coisa, entraremos em contato. As soon as we hear anything, we will contact you. Entraremos em contato dentro das próximas 24 horas. Pedimos novamente desculpas pelo transtorno causado. Again, we wish to apologize for any inconvenience this may have caused you. Thanks for watching. Se você gostou dessa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal. Para aulas particulares de inglês por Skype, passe a entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class.